Deixa eu gravar aqui. Bom, muito bem, sejam bem-vindos. Bom dia, mais uma sexta-feira. Vamos terminar essa... Estamos terminando a unidade. Lembre-se, está terminando o ano. Se você deixou acumular, faça as atividades. Aproveita o fim de semana para colocar em dia as atividades para você não atrasar, porque seus pontos estão sendo contados. Vá no E-Class, faça atividade, responda, posta atividade, não posta comentário, não posta oi, tchau. Não, faça atividade e pronto. Isso é o que conta a ponta. Beleza? Bom, explicando aí, eu falei com a coordenação, falei com a Kailene e tudo mais lá. Hoje a aula vai ser um pouco diferente. Eu vou explicar a atividade, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. E aí vocês vão no E-Class. Bom dia, Valcia. Tudo bem? Bom dia? Beleza? E aí vocês vão no E-Class e faz o... Eu deixei lá o documento do Word. Vocês baixam ele, façam para mim e me mandem. Beleza? Então hoje vai ser a minha participação aqui mais curta. Eu vim, vou explicar tudinho de boa, beleza, tranquilo. Tirar todas as dúvidas que precisam. E aí eu vou deixar vocês. E aí vocês me mandem depois o documento do E-Class. Beleza? Então vocês têm... Já lembro disso. Tem um documento grande com muito, muita prática no E-Class. Documento do Word. Me mandem ele depois, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Vocês ficaram de me mandar essa interpretação de texto aqui com slogan. Então, por favor, mandem. É até hoje, né? Esse aqui é o anterior que vocês fizeram. Eu expliquei aqui o presente perfeito. Nós fizemos o 12. Nós fizemos esse aqui, né? Porque o primeiro o ar, depois com o er, aí depois vocês vão ter lá e continuem fazendo. Bom, nós fizemos isso aqui também. E fizemos aqui o... Os... Materiais recicláveis. Bom, só voltando um pouquinho aqui pra dar uma prática aqui. Nós estamos falando de presente pretérito imperfeito. Passado, então. Passado. Pretérito imperfeito. Lembre-se. Se o verbo termina com ar, tem um monte aqui, tem um monte aqui. Tudo é aba. Então, pode pegar qualquer verbo aqui, ó. Nesse monte aqui, que vai ter aba, 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 as abas pra todo lado. Então, vamos pegar qualquer um aqui pra não pegar o de cima que já tá lá. Por exemplo, vou pegar o último aqui, ó. Votar. Eu botava, tu botabas, ele botava. Nós outros botábamos, os outros botabas, eles botavam. Se for o quedar, quedaba, quedabas, quedaba, quedábamos, quedabas, quedabas. Então, não tem como. Se o verbo é ar, ele vai encaixar aqui. Eu disse também que se o verbo é er ou ir, vocês têm apenas uma conjugação. São iguais. Então, já fica mais fácil. O er e o ir são exatamente iguais. Então, se for pegar qualquer um aqui, ó. Por exemplo, depender. Dependia, dependias, dependia. Dependíamos, dependias, dependiam. Se for pegar um aqui, por exemplo, com o ir. Lá no último, o near. Eu posso usar ele aqui, ó. Unia, unias, unia. Uníamos, unias, uniam. Ele tanto serve aqui como aqui, ó. Unia, unias, porque são iguais. Então, lembre-se. Ar, uma conjugação. Ir, ir, outra conjugação. E pronto. Isso é o pretérito imperfeito. Claro que vocês também devem lembrar que tem três irregulares. E aqui estão eles, que é o ser, ir e ver. Se você ver aqui, o ir. Eu iba, tu ibas, ele iba. Nós outros íbamos. Vós outros íbais, eles iban. Se for o verbo ser, igual ao português. Eu era, tu eras, ele era. Nós outros éramos. Vós outros erais, eles eram. E se for o verbo ver. Eu veía, tu veías, ele veía. Nós outros veíamos. Vós outros veías, eles veían. Certo? Então, isso é o pretérito imperfeito. Tanto irregular quanto regular. Vocês fizeram isso aqui. Nós fizemos juntos. Nós corrigimos. E vocês devem me mandar hoje. Então, está de boa. Aí, nós fizemos esse também. Que nós praticamos. Vocês fizeram. E aí, vocês devem me mandar também. Fizemos esse e fizemos esse. Paramos até aqui. Na aula passada. Agora, eu tenho aqui. Deixa eu puxar isso aqui mais para baixo. Ficou esquisito aqui no meio. Eu tenho aqui o verbo. É o frase no presente. Você. Vamos ver aqui. O que fica no passado. Esses verbos que estão sublinhados. Então, ó. Quem és aquela persona que está em tua casa? Se o verbo é estar, ela é estar. Então, quem é aquela persona que estava? Deixa eu só corrigir aqui. Deixar entrar o Rian. Pronto. Nossa, esse estava ficou tudo feio. É porque eu estava corrigindo aqui. Entrando alguém lá. E eu tinha que... Então, aqui. Estava. Pronto. Quem é aquela persona que está? Estava em tua casa. Me gusta ir à praia. O verbo gostar. Então, me... Gustava. Porque sou eu. Primeira pessoa. Me gustava ir à la praia. Nosotros estamos. Verbo estar. Nosotros estábamos. Como te hambre. Ele é la secretária. Então, o verbo ser. Então, ela era la secretária. Sus hijos hablan mucho. Sus hijos hablaban mucho. Deixa eu só tirar aqui o controle aqui. Pronto. João Vitor Luceno. Deixa eu entrar aqui. Pronto. Entrou. Sus hijos hablaban mucho. en la clase. Vuestras calificaciones están buenas. Vuestras calificaciones están... Notar... Ban. Buenas. Nossa, que coisa feia eles. Pronto. O Valse. Oi. Te falar um negócio aqui. Tinha... Você tinha colocado uma tarefa de espanhol, não tinha? Tinha. Aí... Que era para poder entregar hoje, né? Aí está falando aqui. Atividades e exercícios da unidade 7. Aí, na tarefa passada, sem ser essa, eu fiz a unidade inteira. Aí, eu mandei no Word. Só que eu perdi o arquivo. Aí, eu posso mandar qualquer coisa que daí ser, tipo... Não. Ou não. Não, se você... Mas, espera aí. Aí, você tem que ter segurança. Volta no E-Class e vê se você mandou mesmo. Porque, às vezes, não mandou. Aí, você não manda nada e você fecha a aula e aí fica... Não, eu mandei. Eu mandei. Eu acabei de conferir. Não, não. Se você conferir... Eu vou tirar foto de novo. Se o documento... Ah, mas, espera aí. Você juntou tudo numa só, é? Aham. No arquivo do Word. Eu fiz a... Então, faz o seguinte. Não, mas aí vai ficar uma aula em branco. Então, você vai no Word, baixa ele de novo e... Parte ele em dois. Ele continua só no Word? Ele fica lá, né? Não fica? Ah, então eu vou pegar aqui. Pega ele e parte nas aulas. Aí, parte cada um na sua aula certinho. Porque, senão, vai ficar aula em branco, aula aberta. Beleza? Beleza. Tá bom. Obrigado, Du. Então, ó... Valeu, Valci. Transformei os verbos. Tá aí. Aí, mais um pouquinho aqui, ó. O próximo, eu deixei em branco. Só pra praticar, tá? Então, veja aqui, ó. O verbo ir. Se é vós outros, se você correr aqui atrás, ó. O verbo ir. Vós outros. E vais. Tá vendo? Então, donde... E vais. Yuri tá entrando, agora sim. Donde vais com vuestra família? Mi hermano, o verbo é suspender. Então, suspendia. Suspendia. Sempre las matemáticas. Outro. Sacar. Se é a minha irmã, sacaba. Certo? Então, falando dela. Suspendia e sacaba. Outro. Por que não leva? O verbo é levar e a pessoa é tu. Então, por que não... Llevas. Opa. Llevabas. Por que não levabas o uniforme no colégio? Professor, isso tá onde? Oi? Isso tá onde? Essa lista. Não, esse aqui só tá aqui? Ah, tá. Tô procurando aqui no colégio. Não, não. O outro é totalmente diferente. Ó. Agora como verdura. Pero antes comia. Comia mais carne. E não me gostava las saladas, las ensaladas. Antes las mujeres no conduziam. Que são elas? Conduziam. Hablar. Hablaba com su madre, com mi madre, com todos. Hablaba. O verbo hacer. Ó. La gente. Então, a ela, a pessoa. Que hacía. Opa, não havia. Hacía la gente. Antes que existia la internet. O verbo ir, novamente, cuidado, porque ele é irregular. Então, você tem sempre que lembrar do verbo irregular. O verbo ir, pula, meu filho. Obedece o válsico. Ó. Ir. Iba, ibas, 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 ibas. Então, cuidado com os verbos irregulares. La gente. Iba. A las bibliotecas y buscaba. Buscaba información en los libros. Mi profesor, si es soler, solía. Mi padre, cuidado que o verbo é enfadar. Quando tem sempre essa pessoa, o C aqui na frente, é a pessoa. Beleza? Então, o verbo é só enfadar. Mi padre enfadaba. Enfadaba. Certo? Mucho. Porque pensaba que no, o verbo ser irregular, que no era necessário. Então, o verbo ser irregular. Antes, mi novio, ele, então, jugaba. El fútbol en equipo de barrio. Então, vejam. Todos os verbos ou com ar, ou com ir, ou com ir, ou os três irregulares, eles vão se encaixar. Deixa eu pular aqui um pouquinho mais aqui. Eles vão se encaixar ou aqui, ou no irregular aqui na frente. Os três irregulares, ir, ser e ver, ou com ar, com ir e com ir. Olha aí embaixo a página aqui, no papelzinho aqui, ó. 105, você tá? Bom, então, ar, er, ir. Ser, ir, estar. Beleza? Esses são os verbos. Me mandem depois. Essa atividadezinha que nós fizemos aqui hoje, essa aqui hoje, e a atividade que está no e-class. Certo, então? Chegou atrasado, hein, Japa? Essa atividade que eu acabei de compartilhar, e tem que me mandar as duas. E tem uma atividade no e-class, que é muita pra fazer, de prática, muita prática. Hoje não tem livro, só tem atividade que nós fizemos aqui, e é que tá no e-class. Bom, meninos, como eu disse, muito obrigado pelos pêsames, muito obrigado pelo apoio. Deixa eu parar de...